Música 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 Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do meu canal Do canal Vai R ש 1938 Eu hoje tá com algum problema São seis e meia da manhã Ainda não dormi e resolvi jogar esse jogo Estamos jogando aqui Letroca Letroca pra quem não manja é um jogo que a gente tem que formar Palavras com algumas letras Eu ainda não joguei Então vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando Eu só vi um ou outro vídeo Eu vi o vídeo do Luba que se não me engano ele soltou anteontem Uma coisa assim Então vamos lá, vamos tentar Eu acho, assistindo vídeos dos outros a gente é bom pra caralho A gente é sempre muito bem Agora eu quero ver jogando Eu sei que tem que clicar aqui Beleza, então a nossa palavra é Eu orxia Meu Deus Justo uma palavra grande Tem que começar Então eu tenho que formar palavras Então por exemplo, trouxa, não dá pra formar trouxa Nem formar trouxa eu consigo, volta aqui Não, volta, volta, calma Calma Reto Reto, reto Boa, boa garoto Então vamos pensar no reto Não, não, não vamos pensar no reto não Nossa, o tamanho dessa palavra aqui Olha o tamanho disso Ainda tem X no meio Rio, ó, sem querer Rio Eu tô com tora na cabeça Eu não sei porquê Tiro Tiro, boa, boa Olha lá Tiro Ah, ai caralho Tem esses com E velho Estria Não, não dá Estro Estro Existe? Não, claro que não existe O burrice O burrice Richo Existe? Não Porra, por que vocês não tem essas Não existem essas palavras Cheto Cheto Chito 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 é uma palavra Chiu Chiu Não Ori 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 é uma palavra Manda do céu E Tor Etor Etorri Etorri Meu Deus do céu Você tem dois R's Deve ter palavra com dois R's Eu não bajo muito bem de dinossauro, né? Então, vamos ver Eu não bajo muito bem de dinossauro, né? Como você é burro Rio não é Roy 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 existe? Roy existe? Ela tá em inglês Roy Meu Deus do céu É difícil É difícil daqui Ter Terro Meu Deus do céu Etiro É tiro É tiro Não Não existe É tiro Eu desisto Vamos mordar as letras Aqui Como é que eu acho Alguma coisa aqui, ó É Ai Meu Deus do céu É difícil Vocês estão achando que é fácil Eu achei que era fácil Oi Nossa Oi 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 existe? Oi Oi Meu Deus do céu Eu só acerto em três palavras Só Eu só acerto em três palavras Acabando Não faz barulho Não Nossa Velho Olha essas palavras Como era fácil Rei Rir Eixo Nossa Eixo Teor Retro Êxito Mãe do céu Ah Olha essa palavra gigante Exterior Como é que eu ia acertar isso Sou burro Certamente que sim Bom galera Então vamos mais uma aqui Vamos de novo Agora Relaxa Mentaliza que você vai jogar bem Renner Mentaliza Mentaliza Vai dar tudo certo Perfeito Uma palavra pequena E de novo Temos rio Rio é assim então Opa Então já Trem Não Trem é com M Trem é com M Tio Olha lá Olha lá Duas palavras já Também Nossa Quantas com três aqui Português Português Você não sabe inglês Você não pode chutar Nossa Como é que Todas as palavras Rotine Rotine Não Não existe Ti Não Tirenol É tipo aquele Remédio da dor de cabeça Meu Deus do céu Neto 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 Boa Garoto Eita Quantas com quatro Velho Nero É Nero Aquele programa de gravação Gente Nitro Nitro Boa 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 Nossa Achei que não tinha acertado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pensar com N ainda No Não Com N Nero 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 Neri 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 Existe Não Não Existe Então se Neri Não existe Vai com I Nitro Já foi Não Não deve ter mais com I Não Então é Thor O Thor Ah o Thor O Thor existe Tio 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 entrar em entrou 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 ele faltou um mas vamos vamos pedir que a gente comeu o urn é o que a gente comeu como essa porra é difícil ritual e toei que tome e tome r tome meu deus do céu gente do céu reto reto já foi né reto não foi porra reto tava na cara nossa nossa olha essas palavras como eram fáceis e um rei e ter nossa tenho que teio tino tiro vai ai caralho fechiro na outra não fiz nessa nossa conta noite olha quanta burrice quando a palavra fácil velho não eu preciso mais uma vez não é possível olha treino treino velho nossa precisa treinar esse jogo é realmente vamos lá vamos mais uma vez aqui vou voltar aqui meu recorde 95 uau tá uma bossa se recorde né mas vamos lá vamos lá de novo vamos de novo confio agora vamos lá mar começamos bem agora vamos a arame olá olá meu deus do céu já começou muito já três palavras já estou quase batendo meu recorde né então vamos lá é marara é era 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 existe era existe porra porra eu tô manjando areia areia existe areia existe areia love 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 com você mera era existe porra olha lá velho tô manjando muito zê maram existe não é óbvio que não eu vou te ver em rabar não tem enra claro que não né mara é claro que não mara existe mara existe mara porra nome de mulher né caralho que burro me mesa mas existe não né e mazi mês e mês e não existe né e em português existe o edifício agora em chegamos uma parte bem crítica não há há dois anos aqui ó e inclino né a me merda meras 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 existe né z ar não estou pensando em zebras aqui não sei por que não é que eu acho que é bom não Mas, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pensar, pensa, pensa, Renner, pensa Você tem... Mano, tá difícil Mãe, porra, velho Ema, 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 Ema Ema, boa garoto, boa garoto Acho que já batemos nosso recorde, hein 555 pontos, já batemos nosso recorde A... A, EZ Zé, Zé, existe? Não sei se eu tentei, não tentei, né, boa Foda-se Me A Me A, Me A, Me A, Me A, Porra Como eu não sabia de Me A, eu nem sei o que é Me A Eu não faço a mínima ideia, 10 segundos 10 segundos, 10 segundos Corre, 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 corre Mars, Juno Mars, não dá, não dá Não dá, acabou, 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 acabou Não Ama, velho, amém Tinha como fazer amém, velho? Área Nossa, olha quanta palavra fácil, amar, maré Armazém, velho Armazém, mamãe Se eu escrevi mãe, por que eu não escrevi mamãe? Nossa, começou burrão Burrão, velho Nossa, que eu sou uma anta Mas, galera, vamos fazer o seguinte, ó Conseguimos agora 170 pontos A gente vai ter mais uma chance pra conseguir mais do que isso Então, vamos lá Eu tenho confiança que a gente vai conseguir mais de 175 Vai ser 175, quer ver? Aham, sim Porra, mas já começamos difícil, hein Mas vamos começar na skin, já sabe É Rio Ria Ria existe, né? Ria existe Ria existe, boa Nossa, agora Esse vai ser difícil, hein? Nora, 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 boa Nier Não, Nier não existe, né? É, vamos ver Jar Jar É, um arquivo .jar, velho Por que que não existe isso? Não lhe interessa Vamos ver aqui Noé Noé Noé, velho Noé existe, velho Ge... Ge... O... Ge-or 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 não existe, velho Ah, vai Mano, geor não existe Ei, ô Mano do céu, velho Eu... Eu não vou conseguir, velho Não consegue, né? Ah... Ah... Aro, arô, arô Aro existe É japonês atendendo o telefone, né? Geleia Sério? Enjoo Enjoar Caralho, velho, enjoar, velho Porra, foi bem nessa, foi bem nessa Então vamos lá, vamos lá Agora, puta, mano, tem muita palavra só com três, velho Não consigo pensar Tá aqui, ó Mas eu não consigo pensar Aoi, aoi, aoi Meu Deus do céu Rio, Rio já foi, né? Então, Han Han, não é assim que vocês querem ver? Ai, velho Caralho, é difícil, velho Rony, Rony Rony é o nome do cara, velho Por que não existe Rony? Giro? Não Não é assim Não é assim, Giro, velho Não é assim, Ion, 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 Ion Na outra teve Ion, não, é ao contrário, né? Na outra teve Ion, boa Boa, boa, já tô aprendendo Já tô aprendendo a decorar as que tinha, né? Ria? Não, Ria eu já escrevi, velho Eu sou burro Qual é a nossa burrice? Juan? Juan não existe Não, não existe Meu Deus do céu Nossa, tem uma que usa todas Junior Nile E, ah, ah, não Ah, não, ah, não Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não Ah, o R Ah, não, olha lá, não, era não Eu tava falando a palavra não Tudo burrice Eu, um É, um Era Ira Anjo Joia Rena 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 de Renner Rijo Que porra é essa? No, je Jan Ah, mãe do céu E galera, sabe o que é o pior? Eu fui gravar o vídeo Eu vi o vídeo de Luba Eu falei, mano, deve ser fácil É fácil Não é fácil porra nenhuma Porra nenhuma É muito difícil Há uma pressão muito grande Em estar gravando E jogando E tem que lembrar as palavras As palavras não vêm na cabeça Vocês viram que assim Faculdade não serve pra nada Viu, ó, galera Não faça faculdade, viu Jogue e lê troca Aprenda com Não lê troca Não precisa de faculdade Porque Já perceberam? Eu fiz a faculdade Não serve pra nada Olha, eu não sei palavras fáceis Fáceis, fáceis, velho Era, não Eu não sei não Eu não sei escrever não Olha, olha quão jumento eu sou Galera, então se vocês quiserem ver mais vídeos de lê troca Deixem aí nos comentários Eu não vou jogar mais Então eu vou esperar vocês responderem Se vocês querem mais ou não Porque eu já percebi que tem umas palavras que são fáceis aqui, ó Eu já sei escrever não agora Sempre que eu ver N, A N, A e O Eu sei que é não Não Então Eu já vou aprender Então eu não vou jogar mais não Eu vou esperar vocês decidirem se vocês querem mais ou não E se de repente vocês querem que eu traga também o marginal pra jogar Já pensou em jogar com o marginal Esse aqui? Ele é burro pra caralho Imagina quem vai Eu posso fazer A gente pode fazer uma disputa de pontos O que vocês acham? Deem ideias aí E deixem aquele gostei pra eu saber se vocês gostaram ou não Se querem mais ou não, beleza? Então valeu, falou E até a próxima burrice minha Fui! Tchau 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 Tchau